Toda glória, toda glória a Jesus do Nazareno, toda glória ao Mírio nos palir. Ó, sabe qual é a maior raiva do diabo? É quando o diabo vê alguém que tem chamado de Deus, desejo por Deus, mas se levanta e cai. Aí, erra, vacila, se esfria, aí começa a ter uma sensação de desânimo, a diminuir a velocidade da ópera. Aí o diabo fala, venci, que eu vou botar, o próximo passo é botar ele no mundo e fora. Aí Deus fala, não tem escolha para quem é escolhido. Quem eu chamei é chamado e você é milagre nas minhas mãos. Deus é Deus de livramento na vida dele. Esse homem aqui, ó, tem um testemunho que dá um livro. Esse homem aqui era para, esse homem aqui, ó, era para estar no leito do hospital. Rebe assar. Só que Deus tem uma coisa tão linda na vida dele, que eu vou falar uma coisa de Deus. Eu via, sabe aquele fogo que causa quando eu solto, ele é uma de solda? Que eu boto ferro com ferro, vigaú com vigaú, alma com alma, vigaia e vai soldando. Aí vem Navi, vem CQ, Reblot's Mind, Deus, etc. Eu vi uma obra de pediçaria perto desses lugares. O que você está balançando na cabeça? O que é? Já me falaram isso. Já me falaram isso? É Deus, abre a mãozinha. Deus falou assim, ó, esse homem aqui tem um chamado de unção. E olha que poderoso. Está vendo aí, ó. É tempo de prosperidade. É tempo de honra. Deus está dizendo assim, ó. A cigana não vai mais te derrubar. A cigana não vai. O demônio que atua na pombagia, a cigana não te derruba mais no céu. Tu não vai ficar efeito sanfona. Começa na obra e para. É, minha sá. Tu não demonstra fraqueza e tu não demonstra depressão. Mas o Senhor manda eu te dizer. Eia, eu estou te vendo. Sou a tua família. Não precisa mais ser portão para mim. Você tem que ser portão no crescimento, por causa da família te construída e dos abandonos que você teve. Mas eu te abraço de pai aqui agora. É, minha sá. Provação, sacado. Esse homem aqui veio para trazer uma unção daqui. Você está cheio de unção. Agora eu não estou arrepiado até perto de você. Deus te enchia quando você caiu ali. Mistério de Deus. Mistério de Deus. Dá um abraço. Eixe! Ó